Depois de muitas polêmicas envolvendo os seus gamepads, a GameSun parece que finalmente ouviu a sua comunidade e lançou o GameSun Série X digno de ser comparado com a concorrência. Assim nasceu o GameSun X2 Pro, que ao meu ver de primeiro momento é uma revisão completamente necessária na linha X. Ela veio com várias correções em relação ao X2 e X3 que antecederam ele, mas e aí é o suficiente para recomendar a compra? É o que nós iremos ver hoje. Como sempre, dando uma pincelada rápida no conteúdo da caixa, ele veio nessa roupagem muito original com a temática da Microsoft. Isso se deve devido a ele ter sido lançado visando especialmente o público do Xcloud, do GeForce Now e todo e qualquer outro streaming. Dentro da caixa vem aquela case clássica dos GameSun que eu adoro muito, manuais, adesivos, dois tipos de grips para os analógicos e vem até um cartão para ativar o mês de GamePass bônus. Falando nisso, eu espalhei durante o vídeo quatro partes dele que juntos formam um código inteiro, então o primeiro que descobrir esse easter egg, digamos assim, terá um mês de GamePass patrocinado pelo Kira. Mas enfim, vamos ao que interessa. Bom, inicialmente devo dizer que eu achei esse controle muito lindo, eu recebi essa versão Moonlight que é essa branca, tipo um branco neve, mas sinceramente eu queria ter recebido a versão Midnight, que é um preto fosco muito elegante. De toda forma, a versão branca também tem a sua identidade. Sobre a construção dele, agora sim faz juiz a categoria que ele está inserido. Os face buttons são excelentes, intercambiáveis, dá para trocar e deixar o layout como você desejar. Os analógicos finalmente foram corrigidos. Esses daqui não vem com aquela zona morta, a dead zone absurdamente alta como no X2 e X3. São bastante precisos como devem ser. Os botões de ombro também seguem essa mesma linha evolutiva, diferente dos dois modelos anteriores. O L2 e R2 agora são analógicos magnéticos, portanto são acionados mediante a pressão exercida. E por fim temos botões macros na traseira inferior do Gamepad. Assim como seus irmãos, o X2 Pro é direcionado para o público mobile, só que ele em especial para a galera do Cloud Game. Esse modelo foi meio que certificado pela Xbox, então há dedo dela aqui, e na verdade isso fica muito evidente. Todos os pontos negativos do X2 e X3 não existem aqui. Isso porque a Microsoft exige um padrão de qualidade para dispositivos que levam diretamente ou indiretamente o nome da marca. É por isso que é muito destoante a diferença entre ele e os seus antecessores. Aqui sim nós temos a sensação de estarmos diante de um produto premium condizente com o seu preço. A pegada dele é única, os botões são macios, precisos e aparentam ter uma boa durabilidade. Assim que você estiver com ele em mãos, recomendo fazer todas as atualizações de firmware. O meu, por exemplo, de fábrica veio com um bug no R2, foi totalmente corrigido após fazer as atualizações. É só baixar o app da GameStar na própria Play Store, conectá-lo e tocar em Update de firmware. Após isso, a atualização será feita automaticamente. Descrevendo um pouco da experiência que eu tive até agora com ele, um dos maiores ou talvez o maior problema dos seus antecessores era a precisão dos analógicos, que era vergonhosa. Isso era muito claro, principalmente em jogos de FPS ou corrida, que são games que inevitavelmente exigem uma alta precisão nos acionamentos. Pelo menos pra mim, era injogável. Já no X2 Pro, felizmente, a realidade se inverte. Dá pra jogar satisfatoriamente sem se preocupar com isto. Os botões como um todo estão muito melhores. Apenas o D-Pad honestamente não acompanha os demais pontos. Ele não chega a ser ruim de fato, mas também não é dos melhores de forma alguma. Sobre as macros, são confortáveis. Para utilizá-los, é só segurar o botão Select, Start e a macro que você deseja configurar por 3 segundos. Quando ele começar a piscar, apenas toque no botão que você deseja mapear. Eu que gosto muito de usar macros nas minhas jogatinas, particularmente achei essa adição bastante interessante. Só que assim como todo e qualquer produto, vamos aos pontos negativos. O primeiro deles é que o X2 Pro não conta com sistema de mapeamento de teclas nativo, o que é no mínimo estranho. Tudo bem que o foco, entre aspas, dele é o público streaming, Mas sinceramente, eu não acho que isso é um impedimento para adicionar a feature que é tão comum entre os gamepads hoje em dia. Em outras palavras, se você quiser jogar um Genshin Impact, um COD Mobile ou qualquer outro jogo que não ofereça suporte nativo a controles, não será possível. Pelo menos não pelo método tradicional oferecido pela própria GameSir no seu app oficial. Outro ponto negativo, que na verdade é um tanto quanto subjetivo, na minha opinião, é que eles não deram suporte ao GameSir X2 Pro, ao EGNS. Até o presente momento que eu estou gravando, não há suporte algum. Até cheguei a perguntar à equipe sobre isso, mas não souberam me responder, ou não quiseram mesmo. Para quem não sabe, o EGNS é um emulador de Switch para Android, que tem uma parceria com a GameSir. Embora a prática seja amplamente questionada entre a comunidade, ele ainda tem a sua parcela de usuários a esses. Infelizmente, não será assistido a essa compatibilidade para o mais novo modelo da GameSir. Ademais, devo dizer que, de um modo geral, a minha expectativa em relação a esse gamepad foi mais do que superada. O ponto alto da linha X da GameSir é a portabilidade. Isso querendo ou não, é um diferencial primordial para muitas pessoas. Juntando esse fato com essa mais nova abordagem técnica imposta nele, botões melhores, analógicos melhores e uma atenção maior de fato para a experiência final do usuário, temos aqui quase um gamepad de dito definitivo. Aliás, dependendo do seu uso, ele pode ser sim considerado como tal. Eu espero que futuramente, se houver alguma progressão nesse modelo, como um GameSir X3 Pro, que pelo menos mantenha um padrão de qualidade empregado aqui nesse modelo. Padrão esse que, na minha opinião, tardou a chegar. Há quem diga que só chegou devido a essa parceria com a Microsoft. Eu não descarto essa possibilidade, mas diante de tantos feedbacks positivos em relação a este modelo, será mesmo que a GameSir seria burra o suficiente? A ponto de não manter esse controle de qualidade que foi muito bem avaliado. Para os próximos modelos da linha X, eu acho difícil. E só para finalizar, em todos os reviews de controle aqui no canal daqui para frente, eu darei uma nota final considerando três aspectos. São eles, construção, usabilidade e diferenciais. Em uma escala de 0 a 10, para o GameSir X2 Pro hoje, minha nota será de 8,5. Considerando que sim, os botões são de qualidade, a construção tanto externa quanto interna é muito bem feita, a experiência em jogos é excelente, eles só não receberão 10 hoje, por conta desses dois fatores citados anteriormente. No contrário, o 10 era certo. Agradeço a GeekBun por ter enviado essa unidade para review, e sobretudo, permitir que eu exponha a minha opinião sem interferir na mesma. Se você quer adquirir esse GameSir, link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, já que o cupom de desconto, a loja é muito boa e tem um atendimento muito diferenciado. Recomendo demais. Enfim, meus amigos, eu espero que tenham gostado dessa análise do GameSir X2 Pro. Eu, como sempre, prezo em trazer à tona a minha opinião sincera, aliado à demonstração prática ou técnica. Na minha sincera opinião, esse modelo veio um pouco atrasado, mas é legal ver que a GameSir X2 está voltando a se preocupar com o que realmente interessa, que é a nossa experiência. Afinal, no fim das contas, é o que realmente importa. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até mais.